E olha só, em muitos lugares a colheita da uva está a todo vapor, afinal de contas a fruta é uma das mais consumidas, principalmente nas festas de final de ano. Em Chapecó, no oeste, pelo sexto ano seguido, veja só, um empresário abriu as portas do vinhedo para a tradicional cole e pague. Muito legal, vamos ver. Este é o Sítio das Parreiras, que fica na comunidade de linha Colônia Sela, interior de Chapecó. O local lembra bastante os vinhedos da Itália e da Serra Gaúcha, e é especial para quem quer ter um contato mais direto com a natureza. Aqui, o próprio consumidor pode tirar os cachos e ainda consumir ali mesmo, embaixo de um grande pomar de mais de dois hectares. O cliente chega e ele tem um exemplar hoje de cinco variedades que ele fica conhecendo, fica provando e pode degustá-las aqui no pomar e saber a característica de cada variedade. E esta beleza de lugar, com tantas delícias naturais produzidas praticamente de forma orgânica, são resultado do trabalho deste homem. Genésio é o responsável pela manutenção do pomar, uma paixão que começou há alguns anos e que literalmente continua dando bons frutos. É um trabalho que, para quem gosta, é muito bom e eu que tenho a experiência de 14 anos que eu já tenho experiência nisso aí, estou para isso aí porque eu gosto bastante. Algumas variedades foram trazidas diretamente da Itália, outras são tipicamente brasileiras, mas todas se adaptaram perfeitamente ao clima da região. O diferencial em 2017 é que o inverno passado foi pouco rigoroso, o que acabou antecipando o período de colheita. Ou seja, um pouco antes, as uvas já estavam prontas para serem retiradas do pé. Localizado a pouco mais de um quilômetro do trevo de Chapecó, sentido a Pinhalzinho, o sítio das Parreiras fica aberto de domingo a domingo. E devido a alta produção, o local deve ter uva suficiente para toda a temporada.